Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! E agora com 4 jogadores, vamos ver para onde que encaixa, hein? Aqui o Nets, bela bala. A abertura chega ali pela parte do rato, já também o Dexter pegou, mas aí o Insane... Eu acho que aqui é um cenário que... Nossa senhora, Dexter, que isso, cara? São 3 tapas ali de P25, boneco ali um pouco mais para trás, né? E agora chegando a trocação, aqui o Justi levando a melhor para o Sene Insane, hein? Derruba, consegue angariar essa vantagem, vem para cima, trocação, e aí? Ah, Heroic, ó... Vira do jogador da Heroic e ele também conseguiu encurtar o Exit, né? Acaba facilitando. Mas a tentativa de guardar parece que está sendo frustrada. É, a caça vem para cima ali do drop finalizado. Na tentativa, a expectativa é de finalizar ali a passagem pelo meio. Vamos ver, porque aí complica um pouquinho. Chegou Insane bom, possivelmente para pegar o Abate. Perdeu ali o Bear Zan. Na sequência veio aí a equipe do Herói, que mais uma vez pelo fundo. Tentando finalizar aqui na trocação, deu o drop! Duas vezes para pegar a eliminação! Garante aí o Abate de volta. Vem aqui a movimentação e aqui o Insane para levar os dois! Confia nele, Insane! A agitação ali, já tentou ganhar informação, a pressão vem pelo fundo mais uma vez. Smoke se abre nesse momento. Perú de 20, o avanço aí do Insane para pegar ali o Tess totalmente desprevenido, né? Agora chegou na trocação, deu o drop por aqui! Aí ganhando uma bela de uma batalha. Chegando para cima aqui no Facebook. Alpe aí canta para cima no primeiro. Tem o segundo jogador ali já postado, é exatamente o Dagster. Tentava auxiliar aí na abertura, mas não foi possível. E aqui a trocação ali do Exit que fez o avanço. O Nerd já põe na sequência, a Flash já deu no... Diminuir essa vantagem que a equipe do MBR tinha. E aí sim, talvez eles acelerassem para algum bombsite. Começa ali a pressionar a equipe do MBR, que está dentro do bombsite agora assim mais uma vez. No meio da Smoke, Kicksan pegando a eliminação, o drop devolve. E aí vem aí o Tess. Duplo HE para cima ali no drop! Aí as granadas falam mais alto. Vem para cima ali o Insane, fecha o cerco, Exit. Insane já levou a melhor e agora tem aí o embate. Sabe do posicionamento, Exit crava, mira, espera ali aparecer. Na trocação ali não conseguiu acertar direito. E agora volta mais uma vez, vem para o MBR! Está cansado de abrir sua CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei. Mas muita calma nessa hora, meu amigo. Eu vou te ajudar. Esqueça de abrir caixas na Valve e abre agora mesmo a sua primeira caixa no CS Go Fest. De graça, utilizando meu link abaixo. Site justo e mais antigo no mercado de skins. Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin. Abre suas caixas e troque até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos. E faça tudo com bastante responsabilidade. E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALEARTS e além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito. O que? Esse uniforme. Nossa, é muito feio. Esse uniforme está intancável. Parece um náutico. Não, muito feio. Chegando a pressão aqui pelo NERTS. A gente tenta trocações. A gente levou o primeiro, o Kingston faz a troca. Garantindo a passagem da equipe da herói para dentro da área de bomba. 1 minuto e 10 ainda no relógio. Tem aqui o safe. O safe não deu combate, né? O problema é que já tem jogador aqui em cima. Exatamente o Kingston já pegou o posicionamento. Pega a eliminação. Dexter aí ganha uma WP. Agora vem para cima então a dupla. Remarquece de um IBR. Faz o avanço. Vem aqui BNZ. Drop também com ele. Drop vai tentar fazer a abertura. Vem aí com granadas. Está queimando aqui o Kingston por baixo. Vamos ver se ganhou essa informação ali do jogador que já se reposicionou. E agora aí na cautela. Vem agora para cima. Nerds. Bela bala para você no drop. Agora na sequência BRNZ. E aí o Dexter fecha a conta. Vai aqui na herói que busca então o sétimo ponto. A herói que começa aí a tentar fazer o avanço. E agora vem para cima. Tira o drop. Tira o Insane. Vem no bomb site e cai o BRNZ. Azedou por aqui. Eles acham que vai ser o Insane. É, chegou pela ligação. Já pega o abate. Agora tem a rotação acontecendo. São dois jogadores para o retengo das costas. E agora chegou aí para cima. O Stil já batido ali pelo Insane. Já pega a eliminação. Agora vem para cima também. O drop na trocação ali. O Tess leva melhor. Dexter ali fazendo cantar com os pifons aqui no Almenetas. Deixa apenas o BRNZ sozinho contra dois. Vai tentando buscar a passagem. Vai clicar no C4. Já viu ali o jogador. Busca essa informação. Tenta colar ali. Grudar nos jogadores. Agora sim. Abriu. Não finaliza. Fica com oito de vida ali o Dexter. Na sequência ele vai clicar de novo. Está defusando o jogador. Ele vai fazer a abertura para pegar muito bem. BRNZ sozinho. E agora falta o último. Está ali por baixo o Tess, meu amigo. Tempo toca, mano. E o pistol é do BR. Que cut maravilhoso, BRNZ. O drop passou e aqui o Dexter. Não perdoa. E ali a silhueta do drop já finaliza. Vamos ver se o Insani ele vai. É, mas tinha aqui o Just também na cobertura. Eram dois jogadores ali na equipe do herói que interceptam muito bem. Essa movimentação chegando para cima aí. O Just ficou cruzadinho, né, com o Dexter, nessa situação. Acabou sendo muito proveitoso para a equipe do MIBR por causa desse treino. Acho que está nessa idade. Está por aí, está por aí, está por aí. A maioria desse pessoal do 1.6 está com 30 mais. Quanto aqui o Dexter pegou essa eliminação, hein. Tem uma boa flecha ali para tentar buscar agressão no mercado, mas aí o drop acaba sendo pescado pela WP da equipe da Heroic. 10x6 aqui o placar, hein. Começa a ficar um pouco dramático esse mapa da Nubis, hein. Começa a ficar um pouco estranho. Eu gostei da agressividade do drop, de dar esse contato que é a forma como o herói que estava jogando ali no primeiro half. Isso já consegue eliminar o Exit. E o Insani está tentando ganhar espaço. Ele tentou infiltrar. Tem a leitura, hein. Tem a leitura aqui do Tesis. É, o problema é esse. E a marcação na trocação sincera que o Tesis sobrevive. E o Insani não. Passou ali o safe. Tentou escapar aqui. A equipe do MBR já vai voltando aí os seus jogadores. Mas tem o avanço na base aqui do Sjush, né. Esperando ali o avanço. Vem aqui para cima. E não vai ter noção que o jogador está literalmente ali no respawn, né. Agora, mesmo com a informação, o BRNZ já está numa situação de 5x1. A equipe de herói que vai ter que errar demais para o BRNZ conseguir em 30 segundos, em 30 segundos, finalizar esse round, possivelmente agora. A gente já tem o décimo primeiro ponto, né. Para a equipe de herói que. Garante a deligração ali para o Sjush. Vai tomar o franco do Sjush, que garante então o round para a equipe de herói que, né. Mais um pontinho. Desce. Primeira banca e tem que fazer isso aqui. Gastar o utilitário. Olha o Insane. É, isso aí. Isso aí não sai com a primeira eliminação. Vamos ver se ele desconfia aqui no posicionamento, não. Aí, toma o primeiro abote. Vem a troca. O Tessis mais uma vez. Vem aí o incidinato. Apertura para limpar o bombsite. Vamos ver. Aqui é o abate confirmado aí do Insane. Progrid, então, para buscar o Plunt, hein. Essa aí é a situação de Plunt. Vem agora para cima. Na trocação. E aqui é nosso. Sabe sem receber ali. Onde disparam. Agora chegou o Insane. Era o prefire aí do Netsu também no meio do Spoke para remover ali do BNZ. Consegue ganhar essa primeira troca. O Plunt vem. Kikson passa no meio do Spoke. Aí surpreendeu o total. O Jush chega pela lateral. Finaliza mais um. Consegue pegar duas eliminações. Aí caiu. A casa sobra somente ali o safe. Última esperança. A partida. E a herói que vai fechar o primeiro mapa. Sai na frente 13. A 7 no placar do dia. Ter pequenas margens de erro. Bora para o jogo, então. Estamos ao vivo aqui no mapa da Dust2. Eu já estou triste. Meu amigo, é que assim, a gente estava sem sinal diretamente da Sérvia, né? Então o jogo já tinha começado. E aí o resultado, na verdade, não está nada bom para a gente, viu? Ô, Santininha. Já está no 2 a 0. É o primeiro armado agora da equipe do MBR, né? Trazer a transmissão. Alguém vai me pegar na porrada lá fora, né? Então vamos lá. A gente vai chegando aqui. Kikkson já venceu o primeiro embate ali contra o safe. Essa situação é para guardar esses armamentos para tentar segurar para uma próxima, né? Não foi possível ali com o Insani. E aí é hora de mostrar serviço, né? Não pode desandar, não. Chegando para cima ali pelo fundo. A trocação, o Trapi levou a melhor pressão primeiro. Teve a troca. Insani rasga dois. E aqui, olha só. Insani neles, meus amigos. Três eliminações. E aqui o MBR, fecha a conta. Armado não está trocando, não. O fato aí é esse avanço por parte da equipe do Herói que nessa região do fundo vai. Ai, que time. Tirou a mira na hora, agora vem a pressão. E o fundo ali tem a marcação, mas vamos ver. Olha só, está totalmente fora de posição. Nossa, e o Insani na bala. Meu amigo, se o posicionamento estava ruim e a bala não. Já pega o abate, agora fica no dois contra dois. E o Exit fecha então, rodada. Na busca de encontrar algum jogador. Nossa senhora, tomou lá de trás. Abatido ali pela parte do caminho da morte. Agora chegando a disputa para cima do Benzahn. Rasga dois, tem a troca, Dexter, mas já apareceu o Exit. Na sequência do Nets, bela, bala ali para finalizar o Exit. Mas aí o Draco pegou o Juxi. E o Insani fecha a conta para cima do Nets. Filtraram no meio. E olha só o problema. Pegou aí de lado ali o Exit. E o Coravi para cima. Benzahn. Dois jogadores ali pela frente. Já conseguiu levar o primeiro. O segundo vem. É o Up. E aqui, Benzahn. Bela eliminação para tirar ali o Dexter. Sobram dois jogadores. Vem a Spunk. E abre para cima aqui o Kiksan. Vai tentando buscar a trocação. Levou o primeiro. Levou. E o segundo também. E pelas costas de Juxi. Aí azedou para o MBR. Sprevinia ali do reposicionamento. Fez a abertura. Viu. Pega um abate cego. E agora no X1. Ele vai se jogando para cima. Tentativa de abertura. Chega agora no ângulo. Mas aí tirou a cara que o Exit esperando o avanço pelo meio. Fez barulho dentro do Mumbi Sight. Vai clicar. Tem o Kit Refuse. Vamos ver ele. Vai atrair o jogador. Espera pelo buraco. O tempo vai passando. O Juxi veio para cima. E ele foi buscar o round. E consegue jogar muito bem esse dois de rosto. Olha só essa abertura. É ele. É ele foi o nome do round anterior. Mas agora o safe consegue fazer a cobrança. Tem jogador no bunker ali. Então o MBR está tentando buscar esse contato. Nossa, sempre duas vezes. A abertura do safe. Mas acaba sendo pescado ali pelo Degster. Vem o avanço. Também acontece pela varanda. Já finalizando mais. Deixando com dois jogadores. Bela bala para ser o BR Nizam. Grande. Sim. Tanto tem calco. Opa. Abou a flecha ali pelo meio. E o Sunny conseguiu levar o Tesis. Mas sequência aí já tinha um bloco da equipe do herói que tentava buscar esse split. No meio do Spunk. Vem o Bote. Estou achando as vezes. Ah, e azedou com força agora. Mas aí tem a pesca do safe para trazer esperança. Chega agora pelo escuro ali o drop. Situação é que assim, ia ser quatro plantadas, né? E aí o drop já vai se afastando, né? Batida varanda rolando. Batida meio. Mais uma vez. Na trocação. Aqui o Exit. Duas vezes para finalizar ali. E aí que é herói que... Insane aqui dentro do Bombsite. O jogador passou para o carro. Vai tentar trocação. Aqui deu Insane. Levou na melhor. Conseguiram trazer esperança. Meia Molotov. Agora o avanço. Vem. E toma no safe. A virada era o 8 a 4. Ralf. Nossa senhora. É muito difícil de CT você sempre perder o primeiro jogador. É. Agora vem para cima. Aqui vira o BBR. Vai se jogando. Bombsite da B. Acertou bastante. Finaliza ali o Nerds. Caiu o Just também. Vem o BBR. Agora bem posicionado. Bem estruturado. Para pegar mais uma. Ali para cima do kick, Sam. Não troca também o Dengster. Vem aí para cima do Tess. Última esperança. 1x5, meu amigo. Aqui você está condenado. Vamos ver o que acontece. O Tess já parte para guardar. Que bela bola ali para cima do safe. E agora espera o avanço ali também do escuro baixo. Tenta a trocação. E vai ser deletado pelo Exit. Ponto. Véi está literalmente jogando a Heroic para trás. A Heroic está se mexendo aqui pelo meio. Eu tenho aí a movimentação. Aqui também o Kick-San. Não faz muito esforço. Ele vai tentando punir alguns jogadores. O Exit já pegou ali o Nerds. E o Kick-San finaliza o BR-Zan que deu a cara ali pelo buraco. Pela base tem. É importante tirar essas armas também. Para não ter um novo armado. O BR vai botando força. Agora chegou a trocação. Viu ali o posicionamento. Na sequência Exit tirou a arma também do Kick-San. Faltam duas. O Sunny desistiu pela Molotov. E agora sim a bomba explode. E o BR empata a partida. Isso dá uma bela de uma nerfada ali no poder de fogo. Que bela bala. Bela abertura Insani. Chegando para levar mais um. Já tirando o Nerds. Vem Molotov para dentro do Bombsite. O Smoke Passagem é curta. Já foi. Falta longa. Tem aí a Molotov. Vamos ver porque aí a equipe da Heroic vai segurando. Na trocação intensa por aqui. Duas eliminações e a Heroic está no chão. É, meus amigos. Parece que o jogo virou por aqui. E virou. E a primeira vez que a equipe do MIBR... Porque para a gente está ótimo. É que eles estão cometendo o mesmo erro do MIBR de CT. Que é deixar todo o domínio de mapa para o TR. E a agressividade está sendo muito pontual e não está sendo efetiva. Olha o Dexter. Para que isso não é Smoke? Isso aí pegou o MIBR em Insane nessa passagem meio. E agora começa a zedar um pouquinho. Já tinha sido pego ali o Exit. E agora a segunda baixa pelo mesmo AWP da equipe da Heroic. Vamos ver. Agora a gente vai acompanhando ali essa entrada ali. O Insane já acaba sendo abatido. São dois jogadores remanescentes. Mas a situação... O MI no meio era ter contato. O problema é que o Dexter estava esperando esse contato. Porque o posicionamento dele não mudou. Tá bom. Estou mexendo. A gente enche o saco e eles não escutam. Ai, Dexter. Vamos ver aqui a primeira pick e a segunda cega. Ah, mas a gente está acompanhando aqui. Clubismo, sim. Mas vem aqui. Insane na trocação. Levou a melhora e o kick, Insane. Nada vai dando certo, né? Nesses recentes rounds ali. A equipe do BR. Sem ali conseguir colocar muito perigo para os adversários. Ele vai sucumbindo, né? Oh, Santi. Principalmente porque quem está jogando, na verdade, é o Dexter, né? Então não existe essa troca, literalmente, né? A pesca do Alpe está sendo implacável para o BR. E agora para cima. O último viva ali é o safe. Strafe bala, tomou da S. Agora vem para cima. E aqui o kick, Insane, vai fechar o round. Eu já falo. Vamos ver aí apostas CS2. É isso aí, rapaziada. Tem promoção rolando. E o avanço também aqui. O juiz já pega o primeiro. Rola aí, scrola ali, clica e participe. Tem aí. Põe, tem isso. E tem tudo, hein? Enquanto aqui a pressão para dentro do mobissete. O juiz pegou a parte. Vem chegando aqui o safe no meio da smog. Mas que em finaliza a mesa. Matudo. São muitas molotovs expulsando, então, o MIBR ali dentro da área de bomba. E agora eles vão se jogando para cima. Chegou. Levou dois. Aqui é nosso. Que bela defesa de mobissete, o MIBR. Vai segurar com muita qualidade. Mas aí o Deggster fecha dois. E o Insane fecha o round. E aí vai ficando com 30 segundos para finalizar o round. Exit. Pesca muito bem ali o Nerds. Acertou o disparo, mas não finaliza ali o Insane. Ali o Kicks andando o bombissete. Vai ter um avanço. Bela bala do Exit. E agora vem para cima. Fezes pega o abate. Agora fica escondido. Vem granada para cima dele. Se movimenta. Finaliza mais um. Abateu o safe. São dois jogadores com a vida no limite. E sangue eliminado. Os companheiros. Aquele momento onde o Exit vai fazendo a abertura. Chegando para a trocação. E aqui deu o Tesis. Com a Lidl. Aqui no MIBR. Chega agora para fazer a trocação. Vai passar. O Net já levou primeiro. Abre fogo também o Tesis. Exit vinga. Consegue trazer de volta. Bela bala para o senhor do Tesis. Bem arriscado. E para a gente é incrível. É. Vamos ver. Aqui o Kicks. Chegou na trocação. Perdeu na trocação. Para o Benizan. Aí foi para o guardas ali o Dexter. Vai ter a absorção. É. Vai ter a absorção. Olha o safe de novo ele. Que isso o safe. Já garante a eliminação. Garante também a passagem. Safe neles. Bela. Bate o Dexter. Traz de volta o Derts. Exit também. Aqui o Benizan. Vai pintando. A trocação fica insana. São dois para cada lado aqui. Nessa vigésima terceira rodada. Tem aqui o Kicks que vai colando. Também abre aqui pela parte do escuro o Dexter. Chegou. Tentou antecipar. E olha só. Somente o Dexter. Vamos o MIBR. Essa é a hora. Chegou a Molotov. Já entrega o posicionamento. Ele vai partindo para cima. Tem jogador pela parte superior. E é aqui que o Benizan pode dar o fio ao round. Vai partindo agora. Tenta fazer a abertura. Benizan segundo pixel. E aqui é nosso. Exatamente rápidas. Olha só. Primeira pesca ali da equipe da Heroic. E se você quiser aí fazer adesão na BetBoom. Tem um bom lá. Exatamente o SP. Faça adesão. E até 500 reais de graça. Aí no bônus. Vai devolver também uma granada. Tenta comprar tempo. O escuro baixo também faz um avanço. Chegou. Trocação. Dexter level. Exit troca. Eles usaram o barulho de informação. É. Agora vai chegar pelas costas. Que bela pinada do Exjush. Aí meu amigo. A bala pune. Exit pega a eliminação. Agora fica no 1 contra 2. Tentativa agora de plant para tentar sobreviver na partida. Deixa a flecha. Agora vem então. A C4 sendo colocada no chão. Já se posiciona na equipe da Heroic. Vai se jogar para cima. Exit vai ficando atrás da caixa esperando um avanço. O momento aqui é da equipe da Heroic. Mas é um clutch. Dois contra um. Exit vai em direção ao Smoke. Enquanto aí rola o avanço. Ele pega o gap dela. Ele espera aparecer enquanto a Heroic. Vai tentar fazer a infiltração. Passa por cima. Sabe que pode estar no meio da Smoke. Vamos ver quem que leva. E aqui é aquela situação de clutch. Clicou na C4. Vai forçar a aparecer. Vai disparando no meio da Smoke. O Exit consegue escapar. Onde vira para ele. E aqui o Exit solta. Esprei maza. E o Exjush. Se redime da pinada no meio. E o ponto vai para a Heroic. Esse problema eu não tenho. Olha só essa pesca. Sai na frente então aqui o Dexter. Para cima. Deixou a segunda mina bastante. Mas a bala do Insane. Pensa ali passando o Kicks. Tem a troca do Dexter. Agora pode aparecer em qualquer momento. Pressionado ali o Insane. Na sequência o Drop. Já pegou o Abate. Já finaliza mais um Insane. E agora pelo fundo. Veio Exjush sozinho contra três. Situação é que já foi encontrado. No primeiro embate ele leva a melhor pressão do Drop. Tenta forçar a passagem. Smoke vai sendo deixada. Ele ganha o Bomb Sight. A granada vem. O Abate para cima do Insane. E agora meus amigos. O Safe Busco Round. Aqui na minha cola. Exatamente. Na mente. Na minha mente. Foi o Safe. Enquanto o Dexter pega o primeiro Abate. Sai na frente. Aqui no Herói. Que eu falei. Cara. Você viu tudo isso. E a imagem estava travada. Enquanto o Drop voa aí na granada. A Gaia cai ali no meio. Acaba aí já voando. Então o jogador brasileiro. Agora a vantagem mais uma vez para a equipe da Heroic. Vem chegando o Molotov. Para dentro do Bomb Sight. Tem aqui o Nerds. Na marcação. A flecha vem. No embate individual. O Teses garante mais um. Vai perder o força do MBR. Vai perder os jogadores. Está sem balas aqui o Nerds. Saca a pistola. Agora ele deixa uma flecha para cima. Tenta comprar tempo. Vem agora mais uma vez. E aqui é da equipe da Heroic. Mas a equipe do MBR de fato trazendo aquilo que a gente esperava. Que a gente pediu na verdade. Exatamente. E era uma Dust 2 encaixada. Uma Dust 2 que batesse de frente com o pique do adversário. Safe conseguindo a superioridade. Porque ficou ali tudo igual. Começa a tentar trabalhar o Bomb Sight que é a equipe do MBR. O herói que vazou ali do fundo. Agora vem aí o safe no plant. Enquanto isso a gente já pega a eliminação para ser no kick, Sandro. Dois jogadores remanescentes. O Juiz já batido. E aqui é o Teses que sobrou pelo fundo, cara. E o cara ficou mocado até agora, Santininha. Mas que tipo de defensor é esse? Perfeição pela equipe brasileira. Foi esse empate! Abriu o pixel ali o safe. Mas tinha um degster ali cravadinho. Agora pelo fundo tem a aproximação da equipe da Heroic. O Insani agora aqui na marcação. E já vai levar melhor para a Senna do Teses. Volta ali o jogador da equipe da Heroic. Recebendo bala também ali o kick, Sandro. O Insani foi lá para cima no meio. E olha só o estrago que ele está causando, viu? Mas foi o que eu falei. O que deu certo no início do round para a pesca. Ainda assim, avanço muito pontual com duas kills aí para o Insani. Acho que aqui não vai sair nada, né? Aqui não vai sair nada. Aqui não vai sair o... 20 segundos o relógio, né? Vai passar de lado aqui pela varanda. E aí o BNZ não tem dificuldade nenhuma. São três oportunidades para o BNZ fechar esse mapa e provocar aí. E aquela ação ali de confirmação de informação, né? O Insani já chegou, hein? Já chegou e pode pegar despreparado. Até o momento que ele abre fogo. E agora, meus amigos, a Heroic está totalmente encurralada. Tem a passagem para dentro do Bob Sight aqui. O drop garante. Pega o abate. Safe derruba mais um. Vai ficando apertado para a equipe da Heroic. Aqui a pesca. A Dexter ainda mantém viva. Quatro contra dois. Na trocação sincera aqui pelo meio. Chegou o Tessis. Vai tomar aqui no safe. Falta apenas um Dexter sozinho contra dois jogadores. E aqui o MIBR fecha. 16 a 13. E o Pistol acontecendo. A agressividade da Heroic dominando esse meio. Isso aí, G1 em 90 para a equipe da Heroic. 2.35. Começando aqui o round de Pistol valendo então. MIBR contra Heroic. Terceiro e decisivo mapa. Ancity está ao vivo. E a gente vai de caramba com o MIBR que já pega o primeiro abate. Mia bastante ali. O Kiksan pela base. Chegou para popular agora o bomb site da A. O plant vai acontecendo. Sani aí na marcação pelo quadrado vem o retake. Vamos ver porque tem meio atrasado inclusive da equipe do MIBR. Vai chegar pressão ali pela parte do altar. Chegou, levou o primeiro em Sani. Já derruba o segundo. Aí meus amigos. Sobra aí apenas o Nertz. Contra cinco jogadores. E o safe fecha a conta. Mas a equipe do MIBR falou. Quer bater, pode bater. A gente vai entrar rápido nesse bomb site da B. Já está dentro. Já chegou em Sani na troca ali. Exit. Já pegando o abate para ser no Kiksan. Tem a possibilidade de plantar. Mas aí o Dexter aparece da base para levar dois. Aí a cobertura foi de base agora. Exit contra ali três jogadores. A primeira bala é nele. Já encaixa para cima do Dexter. Tem agora o avanço. E aí pelas costas ele não vai esperar ali o Nertz. E o ponto ali do retake é aqui o Nertz. Chegou, chamou na trocação. O que é isso, meu amigo? Ah, e acertou no meio de Smoke. Aí a gente vai com uma poção de... Fla, fogo! Tá rodada. Tive aí de carona com o Insani, como você falou, né? Se o meio tá difícil, ele fazia o avanço. O BRN já acaba sendo abatido. Começo do round ali na rampa. Que leva no bomb site da B, mas o bloco tá pra A, né? O Stoura, que nem Smoke. Passou primeiro. A flecha não foi visível pra cima. Ali do Jushi. Que já pega o abate também. Cai a casa, inclusive, ali do MIBR. O Nag. Eu já sabia, né? Sim. O Nag. Imagina aí com... A herói com cinco Raws, assim. Tá fazendo um Nag. Aí a batida ali, Exit. Fica agora com dois jogadores Drop e Safe ali, né? A dupla Ace, Fúria. É uma situação onde que ali guardar o armamento dá muito bom, mas com essa proximidade é perigoso, né? Ali você ficar nesse momento, naquele momento, nesse espaço, porque vai acabar o tempo e você morrer depois, não tem mesada, né? Então... E aí começa a complicar um pouquinho. Vai chegando pra trocação. E aqui o Tessizzi. Também ali o Kiksan fecha a porta na... O Sushi já fica ligado. É, agora vem pra cima, então, nesse embate. Ele rasga aqui o primeiro. Safe é abatido. Drop faz. Aí a trade. E consegue, então, adentrar aqui o bomb site. Mas o restante não tá com ele. Molotov aqui no quadrado. Tem a possibilidade de a progressão ali pelo meio. Safe rolando um avanço. Drop é abatido. O plant tava acontecendo. E aqui o Ners faz uma grande jogada. E frustra totalmente as intenções do IBR, hein? Chegou, acertou ali exatamente o Tessiz. Na trocação. E aí o Ners... Ele já tinha que brilhar e já tinha brilhado. É isso, rapaziada. Então, ó... 1.35 aqui de round e 1.40 pra equipe da herói contra 4.20 ali pra equipe do IBR, hein? Kiksan, Tessiz, Kiksan mais uma vez. E um round aqui de fato ali. A herói que bate meio e o IBR se joga pra cima e o resultado é sempre... Então a progressão é livre nesse momento, né? O próprio vai conferir aqui a parte do escuro e pode encontrar o jogador gelado. É o que acontece. Ele solta o spray e leva a melhor pra ser o Kiksan. Derruba, abre, cria uma oportunidade. É aquele momento que o IBR aí tava aguardando faz muito tempo e coloca finalmente a C4 no chão. Vem agora aí o Ners... Vai se movimentando. Toma aqui do safe. Safe belo, strafe, bala ali pra capitalizar pra cima do Ners... E agora, com apenas dois jogadores, mais uma bala do safe! Encaixa pra cima do Dexter e o drop fecha a conta. 7x3. O espaço e o meio já foi guivado pelo CT. Criou uma liberdade maior pro IBR. Batida novamente, vem aqui do herói aqui nesse meio, mas cobrado dessa vez. É, ele conseguiu punir ali o Ners, né? Mas pisou na Molotov ali o BR-Zam, mas a custo... Vamos ver, porque aí vem Molotov. Vamos ver se vai avançar alguém. Tá queimando ali, né? Inclusive ali o Jiu-Jitsu acaba sendo abatido e até super deu a cobertura dele, né? Com esse quarto ponto, se ele é o próximo... Né? O 7x5 já não é tão alarmante assim. Com certeza, o 7x5 já é bem mais tranquilo aí pra equipe do IBR. Pera aí, você tá tomando muita Molotov, só que não tomou nada. Nossa senhora, hein, cara. Vamos ver aqui a passagem bem efetuada. BNZ, aqui o Insane acerta dois, foi trocado na sequência ali pelo Ners. É aquela coisa, né? O Insane ali com muito impacto, né? Nesse início de round número 12. 10x10 aí pra ele. E de longe é o melhor jogador aqui nessa série, né? Do NBR. Aqui o Insane já pega a eliminação ali pra cima do Teses. E agora a condução pra dentro do Bombsite. São dois jogadores remanescentes apenas. Um fazendo a rotação. E agora o Chester chegando pela rampa. Mas aí... A gente vai acompanhando então aqui a movimentação. Agora chegou. A trocação sincera. Levando a melhor passeio já do drop. Já finaliza agora. Fica aí no um contra um. Vai clicar na C4. Vamos ver agora se movimenta bem, Elisa. Clutch do Ners já virado no 8x4. Foi comprado. É. Agora vem pra cima então a equipe da Heroic. Chocou no contato e azedou. Azedou muito aqui. Olha o Dexter. Mais uma vez já finaliza dois jogadores pela base. E agora vem pra cima pra finalizar. Corre atrás do Ners. Ponto e o pistol da Heroic. Sai na frente na segunda metade. E o Ners vai chamar esse 1x1. Ele vai chegar pra cima. Na trocação sincera deu aqui o drop. Drop segura ali muito bem o posicionamento. E agora quem tá na vantagem é o equipe do BBR. Vem aí a tropa. São três jogadores tentando fazer escalada. Insane tava presente pelo meio. Já tomou rasgada. Finalizado pelo Tess. Agora tem a progressão. Esse round é de muito tamanho, viu? E agora a trocação. Safe traz de volta. Mers abatido. Chegou mais uma vez. Tomou o HS. Varado. E vai tomar varado. Que bela bala do drop. Chega agora a monotome. Vai tentar ainda plantar. O plant tá safe. Mais um pouquinho mais pra direita. E tenta buscar o caminho ali da parte do sol. Vamos ver se a surpresa acontece ali pra cima do jogador BBR. Trocação, Dexter. Trazendo de volta. E agora o drop vem pra cima. É num contra um. Chama o drop. Vem aí pra tentar buscar. Vai tentando correr atrás. Mas o jogador também tá se movimentando. Vai dando a volta. E aí se escondeu muito bem. E vai ganhando o tempo aqui o Dexter. O drop não tem o kit. Ele tem que partir logo. Tem que definir o round. E aí a situação vai ficando complicada a cada segundo que passa. E meus amigos, aqui o drop desistiu. O décimo primeiro ponto vai pra equipe da Heroic, Santininha. E que round triste. Porque a gente tava na vantagem. Tinha domínio de espaço. É... O map control era pro... Rolou a bomba aqui. Bang. Eles tão... Eu vi pelo menos dois aqui correndo. Flechou uma, tem o exército inteiro. Então vamos... Que isso, meu amigo. Olha a pala que o Nerd se encaixa pra cima da Insane. Mas tem aí o save pra taxa de volta. Pega a eliminação. Agora a equipe da Heroic vai gastando tempo de round. São 37 segundos. Que isso? E uma indecisão, na verdade, pra onde vai. Aí o Tess pega a eliminação. O drop caiu lá pelo bomba de saída da B. O que aqui dá uma azedada, na verdade, nesse CT do MBR. São três remanescentes aqui. Apenas o BR Nizam aqui dentro, na parte do sol. Esperando ali o avanço pela praia escura. E Molotov já vai remover o posicionamento. O Tess já ganha a trocação. Leva a melhor Kiksan. Já finaliza mais um. Aqui. A Heroic muito forte na Ancet. E agora sobra aí o Exit sozinho contra quatro jogadores. A situação é que dependemos desse clutch, hein? Vamos ver se ele consegue levar. Mas aí tá difícil. Ele faz a passagem. Força. Aí a movimentação. E aqui o Game Over pro MBR. Dois mapas a um. A Heroic derrota. Homem de Brasil na parte... E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. A inscrição e o seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui.